Música 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 Tá serenando galera Hoje Aqui Tinha galera Agora seis e meia Já tá lotado já Tem mais pessoas Do que na semana passada Eu encontrei Essas saias galera de quinze reais Música A distampa de galera é tão bonita Música 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 Tem outras aqui em cima também, galera Essas daqui de cima estão mais arrumadas Essas aqui, galera, são de bengalino também Deixa eu estar aqui com a fenda na frente, galera E essa daqui com ela um pouco mais ao lado Tem faia longa aqui, galera R$30,00 a faia longa Encontrei essa faia, galera, cheia de bijuteria Vai até a metade da canela Então, galera, essa calça custa R$30,00 Esse daqui também, galera Pra vocês anotarem o número da placa, galera Os cartões aqui, galera, já acabou R$20,00 do short A malha dele é boa R$20,00 Essa daqui também Feita de napa É uma faia, né, no caso Uma mini faia Essa daqui também, galera, é R$30,00 R$10,00, galera R$10,00, galera Esses bolos O vermelho dela é um vermelho mais intenso Isso aqui tem uma dela, galera É uma malha mediana, galera Mas tem esses Vingentes aqui Essas pérolas A calça Um modelo simples R$10,00 Esse aqui tá aqui pra trás R$10,00, galera Simplesinho Uma costura só Na goleira Geralmente é duas Essa daqui também é R$10,00 Esse aqui também é R$10,00 Encontrei essas daqui também, galera Ela é de renda Forrada Tem um forro aqui, ó Só a parte da frente é de renda E uma tela Isso aqui é separado da renda Uma tela da mesma cor da renda Isso aqui, galera É a tela Se vocês prestarem atenção Ela deixa a peça com um relevo maior E pregada na reta Estica bastante Essa daqui já tem um viés R$13,00, galera Olha só a cintura O bom é que ele estica O bom é que ele estica Eles não vendem o choque, galera E tem essa daqui também A mesma coisa da Da que eu falei Que tinha forro Tinha a tela aqui Essa daqui também foi feita na goleira, galera Diferente daquela que só tem uma costura Aqui, essa daqui tem duas, ó Esse aqui é o ponto da goleira Duas costuras Geralmente tem algumas peças Que só tem uma Eles colocam pra economizar mesmo Deixar a goleira só com uma agulha E essa daqui tem duas Todas elas são o tamanho único, galera Elas são o tamanho único Mas a diferença é que elas são bem variadas As ações de tamanho Os vestidos também Os vestidos também são R$13,00 É R$15,00, galera Os vestidos Ele me falou de novo o preço Tem esses blusões, galera Por aqui R$35,00 Eles são muito bons Eu já filmei ele outra vez Pelo menos esses pretos, galera Assim Quando vocês virem comprar Vocês sentem Eles são muito fofos Assim Eles esquentam bastante Já esse amarelo Esse... Esse de listro amarelo Com verde e vermelho aqui Ele não é muito bom, não Tudo lotado aqui, galera Tudo lotado aqui, galera Pra estacionar Eu tô em outro lado aqui Você tô vendo a parte do meio Tô bem do outro lado, galera Meio aqui do lado de fora Um pouco, né Tem... Tem umas torneiras, galera Que ficam de lado Assim Aí se você... Se você quiser lavar os pés Elas ficam mais ou menos Nesses pontos aqui Só que lá atrás Eu passei por quatro delas Isso aqui é o lado de lado Então é isso, galera Se você ainda não é inscrito Se inscreve aí no canal Aperta o sininho Para receber mais vídeos Assim como esse Bye, bye Bom, galera Pra vocês terem uma ideia De como tá tudo lotado Por aqui Eu tô saindo Pelo lado de lado Eu... Geralmente eu saio por aqui, não é? Por aqui pelo meio Assim Lá pra frente Tá acabando aqui Desse outro lado Tudo cheio de carro já também, galera Vida, tudo cheio de carro Vida, tudo cheio de carro